Linda Z, moço de golpes e vá Assassino de mim mesmo pela editora O Céu Conto como todos os meus leitores Vai querer essa nova obra E pode ser uma vida Valeu Música 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 Então cola pra poder escutar Eu sou uma deusa negra Que tem muita coisa aí pra vir Muitos outros artistas vai se apresentar Então espero que vocês curam muito pela cultura Então tamo junto rapaziada Música Música Nós somos a banda Calbel Eu queria convidar todos vocês Dia 16 de setembro O Banda Calbel Malpino Na Cabe de Cultura O Banda Rocho Com um evento Som que surge por essas bandas É só um prazer ter vocês lá Assistir nosso show Tamo junto Música Música Nessa vida o menor é cheio de talento Ahn Na favela eu sorri Cash pra família Não tem que lucrando Eu falo que é minha vez Só que chegou minha hora E ninguém vai parar Tudo bem? Aqui é o Wesley Embrau E eu quero dizer pra vocês Que eu estou confirmadíssimo No evento Som que rola por esta banda Aqui na Secretaria de Cultura De Belco Rocho Ok? Na Avenida Bob Kennedy Sem número Ok? Vamos lá No dia 16 de setembro Vamos lá Som que rola por esta banda Tamo junto Estrela da Alva Cantora de Belco Rocho Convido todos vocês Pra vir prestigiar O som que rola por esta banda No dia 16 de setembro Espero todos vocês Aqui na Avenida Bob Kennedy Na Casa da Cultura E estão participando Do meu show Na hora que eu vou cantar O grupo Dançando para iluminar Aguardo todos vocês Né? Né? Música Música Três, quatro Música Com lindas saídas do mar Com lindas saídas do mar Sou doido pra te conquistar E o mar Música Trinco de osso Cordão no pescoço Do fundo pra te pressionar Sentado na ar E a minha linda ser De longe ficou pincelar Seu corpo moreno Biquíni pequeno Ô linda saídas do mar Louro pra te conquistar Menina Ô linda saídas do mar Globo pro Com lindas saídas do mar Siv